Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui no meio de nós Santo Espírito, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus Santo Espírito, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui Manifesta sobre nós, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua força sobre nós. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua força sobre nós. Amém. Nos guiando, nos conduzindo, nos fortalecendo nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. É pedido a cada momento, meu irmão e meu irmão, que o Espírito Santo esteja por nós. Nos fortalecendo, nos levantando, para que possamos ser fiéis. A missão que o Senhor nos confia, é o que eu amo a você. E como servos, servas, filhos, filhas, amados de Deus. Amados e queridos, filhas, 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 fil Nossa Senhora Cheia Pena do Espírito Santo Foi esse braço a prima Isabel Assim hoje Nossa Senhora O faz da mesma forma Movida pelo Espírito Santo Cheia do Espírito Santo Nossa Senhora recita O nosso coração Trazendo alegria Trazendo paz Trazendo esperança Nos preenchendo do Espírito Santo